Oi gente, eu sou o João Vitor e sou o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 12 leituras do mês de março. E olha, teve muita coisa boa nesse mês, sério. Será que foi assim mesmo? Foi um mês muito bom porque eu consegui ler mais do que eu tava lendo em janeiro e fevereiro. Consegui ler 12 e aí eu terminei muito feliz, muito feliz mesmo. Espero que abril continue nesse ritmo, mas eu acho que eu vou estar assim. Não vai não, amor. Porque eu já estou bem animado com as minhas leituras desse mês, mas enfim. E também porque eu li muitos livros, quase 5 estrelas e outros 5 estrelas também. Inclusive eu li o melhor livro do ano agora em março. E o pior também, né? Oi? Não. Na verdade esse vídeo, parando pra pensar, tá uma escadinha, senão uma montanha russa, aliás. Porque tem vários livros 5 estrelas que eu amei, mas também tem alguns que, ó, tá só o fundo do poço que eu não gostei real. Mas vamos começar, né? O primeiro que eu vou falar, na verdade, foi a última leitura do mês. E foi uma leitura que eu amei. Que eu não estava esperando, assim, nada uau. Que eu também sabia pouquíssimo da premissa. Porém recebi a checa palinda ali. E eu amei. Eu amei. Que é, era uma vez no século XXI da Sarah Fidelis. Eu até fiz um Reels que eu postei lá no Chicoteco. Aqui no Shorts também. Vem, vão lá assistir. Porque eu gostei tanto desse livro. Foi uma surpresa tão grande. Porque isso daqui é basicamente uma mistura de encantada, sabe? O filme da Disney com a Gisele. Com, sei lá, qualquer filme de príncipes e finais felizes. É muito fofo. É muito divertido. Porque aqui a gente vai acompanhar a história da Duda. Que é essa menina aqui. Ela mora na cidade de São Paulo. Ela é órfã. Ela nunca conheceu os pais, né? E ela vive uma vida bem normal, assim. Ela trabalha numa livraria. Vai da livraria pra casa. Gosta de ler livrinhos, de romance e tals. Até que um belo dia, do nada, Ela se depara com este príncipe aqui no meio das ruas de São Paulo de noite. Eu tô passada, chocada. E ela fala, vou ajudá-lo. Óbvio que vou ajudá-lo. Não posso deixar esse moço aqui. Ai, ela é toda boazinha. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. E aí, de fato, ela vai tentar ajudar o príncipe. E o príncipe, gente, veio de um reino completamente diferente. De um tempo passado. De 1800 e bolinha. Então, só daí a gente já sabe que a mentalidade do príncipe é muito diferente. Então, essa parte é extremamente engraçada. De como ele se porta na frente dos outros. De como ele vê as modernidades de São Paulo. E, assim, é muito diferente, né? Imagina um reino da Europa de 1800 e bolinha pra cidade de São Paulo do século XXI, sabe? É bizarro. Tem uma cena aqui de que quando ele vê, pela primeira vez, um ônibus. Que eu me mijei de rir. Gente, é muito engraçado. É muito engraçado. Por isso que eu tô falando, é muito encantada, sabe? Eu vi muito a Gisele no príncipe. Sem falar que ele é muito legal, assim. E carismático, sabe? E aí, obviamente, que ele tem o romance. E o romance é muito fofo. É muito fofo. Se você gosta de uma historiezinha que vai abraçar. Que você sabe que vai ter um final feliz, sabe? Não vou dizer água com açúcar, porque água com açúcar a gente já pensa que é uma coisa negativa. Mas é uma água com açúcar muito bom. Porque é um romance que não acontece muitos altos e baixos e tudo mais. Porém, é muito bem desenvolvido. Eu acho que eles têm uma química maravilhosa. E eles são extremamente fofos juntos. Eu achei até um pouco slow burn, que eu prefiro. Não é uma coisa assim, bateu... Obviamente que bater o olho já vai rolar uma química, né? Óbvio. Mas não é aquilo tipo, bateu o olho, eu já quero esse homem. Não. Um pouco mais devagarzinho do que isso. E eu amei. Eu acabei dando 4 estrelas e meia. E assim, eu recomendo para todo mundo. Porque é muito, 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 muito bom. E muito obrigado a editora Nassi que me enviou esse livro, né? O segundo também foi um recebidinho só aqui da Galera Record. Que foi Fence. Da CS Pacat. E gente, esse aqui. Desde quando eles anunciaram que iam publicar toda a série de Fence. Eu fiquei... Eu quero ler esta série. Porque todo mundo fala. Todo mundo comenta. Na hora que eu vi isso aqui, eu já fiquei... Ok. É o que eu gosto de ler. Eu quero ler para ontem. E aí, quando eu recebi, eu já corri. Fui pegar para ler. E é muito rapidinho. Primeiro que é super fino. Eu não estava imaginando que seria tão fino assim. E segundo porque realmente... Até porque é uma HQ, né? É bem facilzinho de ler. E olha que eu tenho um sério preconceito de histórias de gays com esportes, tá? Eu não gosto. Ele é um lixo. Mas eu gosto dele. Eu não gosto de esportes. Porque futebol, odeio. Então eu não gosto de histórias que envolvem futebol. E aqui tem a esgrima. Só que eu acho até legal. Assim, eu acho bacaninha a esgrima. Só que aqui eu achei muito legal. Muito legal. Eu acho que a autora conseguiu inserir esse mundo da esgrima de forma muito bem. De forma muito coesa com a história. E não fica uma parada só didática, sabe? Conseguiu mesclar direito ali com a narrativa. Fora que os personagens também são muito... Não vou dizer gostáveis porque eles não são gostáveis não, tá? Até porque tem muita gente aqui que é muito, muito, muito arrogante. Mas sei lá. Eles são envolventes de alguma forma. Até porque eles são lindos. Todos os jogadores de esgrima aqui são muito bonitos, ó. Esses dois aqui que são os protagonistas. Que é o Nicolas e o Seiji. Acho que é Seiji o nome dele. É Seiji, isso mesmo. O Nicolas, ele é filho ilegítimo, né? Filho bastardo, digamos assim. De um grande campeão da esgrima. Só que ele nunca conheceu de fato o pai, assim, frente a frente. Porque, né? Por ser um filho bastardo, o pai nunca sumiu. Nunca nem foi ver o filho e tal. Só que como ele era, né? Campeão da esgrima. O Nicolas também pensa. Quero ser esse campeão também. Quero mostrar na cara dele que apesar dele ter me jogado fora. Eu posso ser tão bom quanto ele. Moça, sai da sacada. E ele vai entrar numa escola super renomada e que tem uma equipe de esgrima muito boa também. Que ele vai conseguir se aperfeiçoar nesse tipo de coisa, né? Nesse esporte. E ele pensa. Agora vai ser a minha chance de brilhar, sabe? Porque com essa escola eu vou conseguir até uma bolsa pra realmente participar de competições internacionais e tudo mais. Só que nessa escola tem tanto o meio irmão dele, que é o filho legítimo do pai campeão de esgrima, que também está na equipe de esgrima. Como também o Sage, que é o personagem que eu falei. Que é basicamente o maior atleta de esgrima juvenil do mundo aqui onde se passa a história. Ele é muito, muito, muito bom. Inclusive ele derrota o Nicolas logo de cara numa partida que eles, enfim, duelam. E aí as coisas vão se desenrolar a partir dessas interações, né? Vai ter muita rivalidade. Amo muito! Não só deles dois, como também com as outras pessoas ali da equipe. Porque todo mundo da equipe quer ser selecionado pra esse trio que vai participar das competições mais fodonas, né? E aí você imagina um monte de menino lindo competindo entre si. É óbvio que o Cobra Letrada ia gostar, ia ter o selo Cobra Letrada de qualidade. Então assim, eu amei, eu dei 4 estilos e meia e eu estou doido para receber o segundo e começar a ler. Uma outra HQ da galera recorde, linda, coisa mais fofa do mundo, foi a Bruxa Secreta da Molly Knox Ostertag. É a continuação do Menino Bruxa. E gente, é muito fofo. Eu preferi o Menino Bruxa, tá? Eu dei 5 estilos pro Menino Bruxa. Esse aqui eu dei 4 estilos e meia. É muito fofo. É tão fofo quanto o primeiro. Só que o primeiro eu acho que é uma coisa mais sobre se aceitar, sabe? E, tipo, mostrar sua voz pro mundo e mostrar que você é desse jeito e que as pessoas têm que aceitar você pelo que você é. É basicamente isso. Aqui é uma coisa mais de amizades, de que família é uma coisa que não necessariamente vem de sangue, mas sim que você escolhe, né? Porque as amizades podem sim se tornar família. É bem mais leve do que o primeiro, sabe? Eu não posso nem falar muito que pode ser spoiler. Mas, enfim, é muito fofo. Leiam. Também é uma HQ que você consegue ler, ó, assim. É muito, muito, muito fofo mesmo. Tem personagens novos, que inclusive é a tal Bruxa Secreta. Uma coisa que eu gostei é que essa menina, qual é o nome dela? A Charlie, a Charlie, ela é uma personagem muito legal, que aparece na primeira HQ, mas não tem o protagonista. Não é o protagonista, obviamente, que é o Esther. É, só que nessa aqui, eu acho até que a Charlie aparece mais do que o Esther. Eu achei isso muito legal. Ela é muito fofa. Ela também tem várias questões a serem desenvolvidas. Eu achei isso muito legal, sabe? Muito, muito, muito legal. Eu amei, super recomendo. Também teve solo cobra letrada de qualidade. Aí, né, vários solo cobra letrada de qualidade, várias histórias maravilhosas. A gente vai para o que eu falei que foi a pior história que eu li em 2023, até agora, pelo menos, né? Que foi o último mandamento do Scott Shepard. Eu até fiquei triste porque eu recebi isso aqui da editora jangada. O primeiro livro que eu recebi da editora jangada no mês passado, em fevereiro, foi o Homem da Patagônia. E eu amei. Foi um livro, sim, cinco estrelas, que com certeza vocês vão ver no meu vídeo de melhores livros do ano. Porém, esse aqui, com certeza, vocês vão ver no vídeo de piores livros do ano, porque é muito ruim. Muito feio, muito nojento. Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar. Esse aqui é um thriller, então só por isso eu já estava pensando... Caraca, né? Vai ser bom. Porque eu estava muito numa vibe de ler thrillers quando eu peguei essa história. Só que, gente, descarrilhou total o trem. Logo no início, foi tipo nas primeiras páginas, eu já fiquei completamente, assim, confuso e me perguntando o que eu estou lendo. Porque a história desse livro aqui é que vão acontecer uma série de assassinatos lá na cidade de Londres. Na verdade, acontecem três assassinatos na cidade de Londres. E o Austin, que é um grande detetive, ele está prestes a se aposentar. Ele é chamado para investigar o que está acontecendo, né? Nesses assassinatos aí, porque parece que eles estão interligados. E aí a gente vai ver que esses assassinatos começam a se espalhar. Começa a acontecer em Nova York também, ele tem que viajar para os Estados Unidos e tals. Depois voltar para Londres. Logo no início do livro, bem no iniciozinho, tanto que está até na premissa, a gente descobre que cada assassinato desse está ligado com um dos dez mandamentos da Bíblia Sagrada. Eu abri a Bíblia e eu tive um êxtase. É tipo, não matarás, não cobiçarás a mulher do outro. Não, um negócio assim, então. É por aí. Não roubarás, etc, etc. A premissa parece que é bem legal. Porém, logo de cara, eu já não gostei. Porque a forma como o irmão do Austin, do detetive, liga os pontos para pensar assim Ah, irmão, por que você não pensa que está ligado com os dez mandamentos? É tão idiota, é tão tirada do si dele, que eu realmente não entendi como que esse livro passou por uma revisão, enfim, por qualquer pessoa lendo o autor e achou que isso era bom. Portanto, eu vou do amor ao ódio rapidamente! Porque, assim, imagina vocês sendo um detetive fodástico da vida, tá ali investigando e aparentemente sabe que eles estão intercalados, mas não sabe exatamente como. Aí, do nada, não tem nenhuma evidência, assim, muito prática de que é aquilo, do nada. O seu irmão, seja lá quem for, qualquer pessoa, que não tem nenhum tanto conhecimento, assim, com essa coisa de detetive, chega pra você e fala, ah, isso aí tá a cara dos dez mandamentos da Bíblia Sagrada? Gente, eu tava aqui pensando, olha que reflexão perfeita! Gente, não faz sentido, sério. Eu li isso daqui e eu fiquei velho, não acredito que eu acabei de ler isso. É muito idiota a forma como é colocada essa justificativa aqui na história, sabe? Mas, enfim, continuei lendo. E aí, aconteceu que cada morte era mais brega do que a outra. Sério, parece que eu tava vendo a novela da Record. Ah, tá louco isso? Era muito, muito, muito brega, muito brega. Aí, pra acabar de completar, o detetive, o Austin, ele tem uma filha que ele nunca, nunca mais falou com ela desde que a esposa dele morreu, né? Quando a esposa dele morreu, pai e filha realmente se afastaram horrores. E aí, ele vai voltar a falar com essa filha. E, assim, é tão mal desenvolvido isso também. É muito ruim, gente. É muito ruim. E eu não gostei. Não gostei mesmo, irmãos. Essa questão da relação com a filha, eu já achei muito off. Tipo, não precisava. Aí, quando a gente vai entender a motivação, eu fiquei assim, gente, não é possível que eu tô dando isso. Sério, foi uma parada tão risível. Imagina, sei lá, uma parada super boba. Ah, o pai dela pisou no pé dela. É esse nível. É um negócio muito bobo. Que eles param de se falar. E aí, pra acabar de completar, foi a última pá de terra que jogaram em cima desse livro, foi o final. A motivação pra quem é o assassino, eu comecei a rir. De verdade. Eu tava lendo assim e eu... Porque é muito ruim. Eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida. Eu tive uma péssima experiência. Péssima experiência. Não curti. Eu fiquei muito triste que eu não gostei, porque eu tava jurando que ia ser bom. E foi muito oposto disso. Eu acabei dando um estelo e meia. E até agora foi o pior livro que eu li esse ano. Mas enfim, se vocês quiserem tirar a própria conclusão, né? Fiquem à vontade. O último mandamento. Mas antes de ir pro próximo livro, já se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto da quarta e todo domingo. Deixa o seu joinha aí embaixo. Me saiba em redes sociais, arroba cobra letrada em todas elas. E se você quiser comprar qualquer livro que eu falar aqui hoje, ou qualquer coisa na Amazon, qualquer coisa mesmo, gente, pode ser desodorante, tesoura, lanterna, qualquer coisa, por favor, usa sempre o meu link, que tá aí no blog de descrição, que você ajuda muito o canal. Aí eu li, gente, do Vamos do Pior, Fundo do Poço, pro Melhor Livro que eu li na minha vida. Que entrou pro do Hall. Eu acho que tá... Entrou direto pro Hall de Junto com Me Chama Pelo Seu Nome, que eu tenho até tatuagem. Uma nova mulher. Que é... Ele. Uma Vida Pequena. Uma Vida Pequena é uma Vida Pequena. Foi o pior, melhor livro que eu já li na vida. Eu não vou me alongar, porque eu gravei um vlog de leitura, e lá eu conto tim-tim por tim-tim do que que eu senti, do que que eu achei, de cada partezinha desse livro. Mas, ó, tá todo marcado. Inclusive, tem até bem mais coisa que eu só deixei marcado. Não sei se vai dar pra... Não sei se tá focando, mas, enfim. É porque eu costumo dobrar as páginas pra depois eu marcar. E aí eu não terminei. Mas, enfim. É um livro grandioso. É uma obra-prima. Eu nunca li um livro tão grandioso como Uma Vida Pequena. Ele vai te deixar no chão. Ele vai te destruir. Ele vai te arrastar por quilômetros. Você vai sair traumatizado pro resto da sua vida? Sim. Mas ainda é uma obra-prima. Imediatamente eu tenho crise de ansiedade. É sensacional. Não recomendo, tá? Não recomendo mesmo. Se você quer ler esse livro, eu acho que você precisa repensar umas cinco vezes no mínimo. E você tem que ver toda a lista de gatilhos e você ainda tem que consultar seu psicólogo. Porque você tem que estar muito bem preparado pra pegar esse daqui. Então, não vão pegar pra ler esse livro só porque eu tô falando que é muito bom. Porque é um muito bom, sendo muito ruim também. É horrível. Mas ao mesmo tempo é bom. Foi como eu falei. Esse é o pior melhor livro que eu já li. Eu amei esse livro, mas ao mesmo tempo foi o livro que eu mais sofri na minha vida. Eu odiei esse livro ao mesmo tempo que eu amei. E me causou traumas aqui. É um livro que eu vou continuar pensando nele e que eu vou pensar nele toda hora pro resto da minha vida. Sim, pra sempre. Porque ele faz isso com a gente. Mas não é pra todo mundo, tá? Por favor, vão com muita calma. Cinco estrelas favoritadíssimo. Favoritadíssimo no meu coração, na minha vida, no meu tudo. Isso é o lugar pra trás de qualidade, obviamente. E... Enfim, vão lá assistir o vídeo porque o vídeo tá muito legal. Tem várias partes que eu tenho que respirar fundo que eu quase chorei, que realmente foi muito difícil de engolir, de processar. Mas enfim, vão lá assistir porque... Ai... seguir e concluir uma de TBR. Gente! Eu quero aplausos. Mais alto! Parabéns pra mim. Eu tô até pensando em fazer outro vídeo daquele me comprometendo com vocês que eu consigo, de fato, cumprir essa meta aí de TBR. Porque quando eu faço TBR eu mesmo fazendo, um kkk. Eu sempre flopo. Eu sempre levo lá. Um de cinco. Horrível. Mas enfim, a questão é que... Consegui ler. Vou mostrar aqui rapidinho. Mas bom, começando com A Rebelde do Deserto, da Alvin Hamilton. Esse eu gostei bastante. Sim, eu não amei, mas eu gostei pra caramba. Eu acho que é um ótimo início de trilogia. Eu tô doido pra continuar. Na verdade, na verdade, eu terminei com uma certa dúvida se eu ia continuar ou não. que eu achei um pouco confuso, assim, a trilogia. Só que depois eu parei pra pensar que primeiros livros, né, primeiros volumes, geralmente são coisa mais introdutória. Então, realmente, tem muita coisa aqui ainda confusa, do mundo e tudo mais. Mas eu amei. Essa protagonista aqui é uma das protagonistas femininas que eu mais gostei de ter lido na vida. Eu realmente gostei muito dela. E as pessoas falam que ela se desenvolve e amadurece muito mais no segundo e no terceiro livro. Então eu tô doido pra ler, de fato, continuar a ler essa trilogia aqui. Eu acabei dando três estrelas e meia. E não sobrou nenhum da Agatha Christie. Esse aqui foi muito pedido por vocês. Nossa, todo mundo tava querendo que eu lesse esse livro. E eu gostei pra caramba também. Esse aqui eu acabei dando quatro estrelas. Lá no vídeo... Na verdade, esse aqui tem dois vídeos aqui no canal, tá? Porque além do vídeo de os inscritos mandaram eu ler os livros, eu ainda fiz um vlog de leitura em que eu tentei acertar quem era o assassino e o porquê, né? O assassino tava matando todo mundo aqui na história. Eu consegui descobrir? Não. Eu flopei horrores. Eu descobri que detetive é uma profissão que eu jamais conseguiria ter. Porque realmente não consegui acertar nada. Decaiu, hein? E o final... Na verdade, eu tirei o Michel por causa do final, tá? Eu achei o final um pouco... Uma justificativa um pouco, assim... forçada pro que é, né? O assassino e pela motivação. Mas é um livro muito bom que te deixa muito presa. Muito diferente dos outros da Agatha Christie, tá? Adorei. Mas aí depois eu li um que... Não funcionou nada pra mim. E eu odeio falar mal de livro nacional. Desculpa, gente. Mas vai ser piada demais, né? Mas... Madame Chinadour ficou com Deus. E olha que esse aqui... Eu até conheci o autor, que é o Aureliano. Tá até autografado. Mas olha... Não rolou. Eu achei o livro nada com nada. É confuso. Tem vários capítulos aqui que pra mim não adiantou de nada. Tipo, não acrescentou em nada a história. Podia ter tirado e focado nos capítulos de Madame Chinadour, por exemplo. Que eu achei que... Não bem mais legal. Que também não foi legal. Mas tipo, bem menos piores. E foi um livro que não funcionou pra mim, gente. Eu não acho que seja um livro ruim. Mas não funcionou. Tipo, nem um pouquinho. Foi... Nossa senhora. Eu só terminei porque, enfim... Eu tava com esse compromisso com vocês. E também porque é bem curto. Que eu acho que esse aqui eu teria abandonado. Tá? Eu teria abandonado facilmente. Porque... Ficou muito com Deus. Ah, eu acabei dando duas estrelas. É o fim da picada. Mas aí, gente. Eu li um muito bom. Ares de espadas. Muito obrigado. Muito obrigado. A quem me recomendou esse livro. Porque eu tava com ele já há muito tempo na minha estante. E eu nunca tinha pego pra ler, né? Eu já tinha começado, mas aí não continuei e tal. Porque é sensacional. É o puro suco do entretenimento. Que aqui tem de tudo. Tem fofoca. Tem várias intrigas adolescentes ali. E olha que eu nem mais tô tanto assim nessa vibe de livro de adolescente. Mas aqui eu mergulhei de cabeça na história. Tem um mistério muito bom. E quando você pensa que o mistério é só uma coisa adolescente. A autora colocou a gente num outro patamar de história. Que eu fiquei assim... Jesus do céu! Sério. É incrível. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina com relação ao mistério desse livro aqui. Sério. É uma parada social. Enfim. Leio. Eu não vou falar porque pode estragar a experiência pra vocês. Vocês podem. Mas é muito bom. É muito, muito, muito bom. Esse livro tem mais de 400 páginas. E eu bevorei ele em dois dias. Porque eu não conseguia parar de ler. Eu não conseguia. Eu precisava saber o que tava acontecendo. Quem tava por trás daquilo. Os personagens secundários desse livro são muito bons também. São muito bem escritos. Porque geralmente o personagem secundário fica, né, bem escondidinho, assim. Aqui não. Aqui eu achei eles muito, muito, muito bons. Sim. Sensacional. Sério. Peguem pra ler porque esse aqui vale muito, muito, muito a pena. Isso aqui é arte! Além desses, eu ainda li o nome dela é Sofia, da Vanessa Freitas, que vocês escolheram pra eu ler. E esse eu também adorei. Eu acabei dando quatro estrelas porque foi um livro bem levezinho. Que trouxe ali uma coisa fresh, sabe? É um romance sáfico. Que no início a gente acha que vai ficar só nisso, numa coisa fofa, entre duas meninas e tal. Também tem a questão da representatividade aqui. Porque uma das personagens principais é uma mulher preta. A outra é uma mulher trans. Então, assim, tem representatividade que eu acho super legal. Só que a segunda metade do livro, né, do meio pro fim, dá uma reviravolta, assim. Que eu fiquei, caraca, cara! Porque é muito drama! E eu amei. Eu gostei muito desse livro. Muito por conta dessa segunda parte. Apesar de eu gostar muito do romance e torcer pra elas ficarem juntas e tal. Eu gostei muito dessa parte de drama da história. Teve um ou outro ponto ali que eu não curti tanto, assim. Mas a experiência geral foi muito, muito, muito boa, Vanessa. Como sempre, entregando qualidade em suas obras. E eu gostei mesmo, irmãos. Do fundo de todo o meu coração. O penúltimo livro que eu li foi Days, Jones and the Six. Isso aqui é arte! E assim, eu preciso nem falar, né? Todo mundo já conhece esse livro. Na verdade, isso aqui foi uma releitura. Porque foi a leitura do mês do Clube das Cobrinhas. Inclusive, se você tem interesse de participar de um clube do livro, de leitura coletiva, etc. Considere participar do Clube das Cobrinhas. A partir de R$5,00 aí. O link vai estar na descrição do Apoia-se do canal. Você já entra pro nosso clubinho. Participa de sorteios mensais. De muita fofoquinha literária. De sprints semanais de leitura. Toda segunda-feira a gente se encontra, né? Virtualmente, obviamente. Para ler juntos e fofocar. E no mês de março, a gente leu Days, Jones. No mês de abril, a gente vai ler Olhos de Pixel. Que foi o último ganhador do Prêmio Jabotir de Romances de Entretenimento, se eu não me engano. Então, ó. Livraço. E assim, gente. Days e Jones. Eu já amei da primeira vez que eu li. Nessa segunda vez, eu consegui amar mais ainda. Sério. Eu sou apaixonadíssimo por esse livro. Eu acho que a forma como a Thielo Jenkins decidiu contar, né? Em forma de roteiro. Enfim. Como se fosse um roteiro. É muito bom. Eu acho que dá uma fluidez ainda maior pra história. E se encaixa muito bem pra esse tipo de livro. Que vai contar a história de várias pessoas dentro de uma banda. A Daisy é uma das minhas personagens preferidas da vida. Eu sei que muita gente critica ela. Mas quem critica Daisy Jones é só quem é feio. E a pessoa, ela tem que ter um mínimo de senso. Isso é ridículo. Tá? Porque a Daisy Jones é maravilhosa. Ela tem seus erros. Tem. Mas quem não tem? Né? Atira a primeira pedra. Quem nunca errou. E se ela errou, foi tentando acertar. Vou passar pano sim. Pra as atitudes da Daisy. Sei que às vezes é difícil. Mas eu vou passar esse pano. Porque eu amo muito. Não vou me estender. Porque todo mundo conhece esse livro. Então, quem ainda não leu. Faça o favor de ler. Assistam a série. A série eu gostei. Com ressalvas. Mas assim, é legal. É legal. Então assistam também. E leiam o Teilo de Jenkins Reid. Porque vale muito a pena. E o último livro é o Diário de Aquiles. Que na verdade é um conto do Felipe Cabral. Que é a coisa mais sofrida e triste da face da Terra. E assim, pra quem não conhece, né? O Diário de Aquiles é uma história que se passa dentro do Primeiro Beijo de Romeu. Que é o romance do Felipe. Quem leu o Primeiro Beijo de Romeu ficou muito curioso. Pra saber o que aconteceu com o Aquiles. Porque durante todos os dias que se passa a história do Primeiro Beijo de Romeu. O Aquiles tá desaparecido. E é aqui no Diário de Aquiles que a gente vai entender o que ele tava passando, etc. Mas se o Primeiro Beijo de Romeu, apesar de todos os temas delicados e sensíveis e tudo mais. É um livro que vai falar muito sobre... Vai tocar muito no assunto de resistência, sabe? De resistir e lutar por a gente ser aceito independente de sexualidade e tudo mais. O Diário de Aquiles é extremamente triste. Porque é um livro que vai falar muito sobre estar sozinho. Em não ter o apoio que a gente precisa ter. Quando a gente mais precisa ter dos pais. Que são pessoas que deveriam apoiar a gente em qualquer coisa. Assim, qualquer coisa não, né? Vai que você tá matando alguém. Mas vocês não entenderam. Oi? Não. E sobre esse preconceito de todas as partes. Então foi um livro que me trouxe vários gatilhos. Porque isso ainda é um tópico sensível pra mim. Por, enfim, vivências passadas. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Ok. Então, foi uma leitura bem difícil. Porque eu tava... Eu peguei pra ler super animado. Que eu tava achando que ia ser, assim, uma coisa... Não divertido. Porque o primeiro filme de Romeo não é exatamente divertido. Porque tem muito dessa questão da resistência e tudo mais. Mas, sei lá. Eu tava achando que ia ser uma coisa um pouco mais leve do que foi. Porque realmente foi pura tristeza e trevas e sofrimento. Que me causou muitas emoções negativas, assim, sabe? A flor da pele. Porém, é um livro muito bom. Eu acabei dando cinco estilos. Porque Filipe Cabral é Filipe Cabral. Ele sempre arrasa. E se você gostou do primeiro Beijo de Romeo, leia o Diário de Aquiles. Porque é um complemento muito bom. Muito bom mesmo. Mas vá sabendo que é bem sofrido. O pobre do Aquiles, gente. Sofreu mais que a Juliette. Sério. Ele sofreu muito. Também tem o Selo Cobre Letrado de Qualidade. E bom, gente. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você já leu algum desses livros? Se sim, me contem nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.